Agora vamos aprender a como inserir alguns módulos que mostram os usuários que estão no nosso site, usuários online no caso, que podem mostrar informações de acessos do nosso servidor de hospedagem, diversas informações que eu vou estar colocando aqui no rodapé. A posição que você quiser exibir essas informações, esse módulo, é de sua preferência. Para começarmos, vamos no Joomla, onde existem os módulos, exenções, gerenciador de módulos. Então aqui novo, a gente ainda não conheceu todos os módulos. Então existe esse módulo, quem está online. O módulo quem está online apresenta o número de usuários anônimos e visitantes. No seu site que você tem um formulário de cadastro, ou seja, o seu site tem um sistema que o usuário pode se cadastrar. Esse módulo exibe isso. Eu vou criar esse módulo para conhecermos ele. Então aqui está, primeiro, o título vai ser quem está online. E aqui ele fala, ele exibe o número de usuários anônimos, ou seja, usuários que ainda não são cadastrados, ou são cadastrados e ainda não estão alugados. Então conhecidos como os visitantes. E usuários conhecidos, aqueles registrados, que atualmente acessam o site. Você pode configurar como ele vai exibir. Primeira opção, ele vai exibir visitante e usuários registrados. Você pode marcar para exibir os nomes dos usuários, ou ambos. Então eu posso colocar aqui ambos, para exibir a informação mais completa. Esse título, quem está online, pode ser exibido ou não. Eu posso ocultar aqui. E basta escolher a posição. Eu tenho a posição do rodapé. Então eu vou botar aqui no rodapé, na posição C. Então eu vou colocar na posição aqui do rodapé, que é a posição que eu quero inserir eles. E vou salvar ele. Posso atualizar a minha página. Ele mostrou aqui, que temos um visitante, que no caso é eu. E nenhum membro online. Então se tivesse algum membro online, ele ia mostrar o nome dos membros online. Por quê? Pois aqui está marcado ambos. Então ele não somente distribuirá os usuários que estão acessando, mas o nome dos usuários. Então isso aqui é um recurso interessante, que você pode posicionar onde você quiser no site. No rodapé, você pode colocar aqui, na posição aqui mais em destaque, em cima. Então é de acordo com o seu template. Agora eu vou fechar esse módulo. E vou criar um novo. Esse módulo estatística, como o nome diz. Ele vai exibir informações referentes a artigos, a informações do servidor, do site. Ele tem um contador de visitas. Ou seja, cada acesso ao seu site ele vai contando. Então se tiver tudo marcado sim, ele vai exibir informações do seu servidor de hospedagem, informações do site, contador de visitas. Então eu vou deixar marcado os três, para conhecermos tudo. Depois que você não quiser que exiba alguma dessas informações, por exemplo, se você quiser só um contador, você deixa só uma opção marcada. Então esse aqui é um módulo que já vem padrão no Joomla. Eu vou colocar o mesmo título do módulo, estatísticas. O título não quero exibir. E aqui será exibido ao lado, que vai ficar ao lado do meu módulo anterior. Se você quiser exibir essas três informações, você vai marcar todas. E você pode marcar qual o valor que vai começar o contador. Se é do zero ou um valor maior. Então eu vou deixar aqui zero. E vou exibir todas as informações, para te conhecer todas as possibilidades dele. Vou salvar. Então observe. Então aqui ele mostra as informações do meu servidor de hospedagem. As configurações da instalação do meu Joomla. O número de artigos. O número de visitantes. E quantos acessos teve os artigos até agora? 172. Como esse site está sendo criado do zero. E somente eu estou acessando durante a criação. Então todos os acessos foram todas as vezes que eu entrei nas páginas. Foi entrando, editando e editando novamente. Se você quiser ver quantos acessos teve os artigos. Você só marca. Só deixa ele como sim. Então se você quiser só um contador de visita. Informação de site não. Servidor não. Salvar. Então aqui ele mostra. Quantos acessos teve os artigos. Se você quiser exibir esse título. Você pode. E esse é o nosso módulo. De estatísticas. Em gerenciador de módulos. Eu vou em novo. Novamente. E vou criar mais um módulo. Que está associado aos usuários. Então esse módulo. Exibe os últimos usuários registrados. Então o nosso site. Como tem um sistema de cadastro de usuário. Pode ser que seja interessante. Para exibir algum módulo. Que mostra os últimos usuários registrados. Ou que mostra os usuários que estão online. Que estão no site. Então últimos usuários. O título será o mesmo. Últimos usuários. Então você pode configurar. O número de usuários registrados. Então os últimos 5 registros de usuários. Vai ser mostrado. Filtar grupos. Pode ser sim ou não. E se que é caso. Você ter muitos usuários. E lá em gerenciador de usuários. Você cria um grupo de usuários. E separa mais isso. Isso a gente vai estar aprendendo mais a frente. Esse título. Pode ser exibido. Ou não. E a posição. Aqui eu vou escolher. Escolhi a posição. Já posso salvar. Atualiza a minha página. E aqui ele mostra. Os últimos usuários registrados. Que é o administrador. Durante a nossa instalação. E o usuário de teste. Que eu fiz durante a criação do formulário. Se tivesse 5 usuários. Ele exibiria a lista. Com 5 últimos usuários registrados. Onde isso vai ser mostrado. É de acordo com o seu template. Como que você quer mostrar. Essa informação. Então o site permite. Uma infinidade de posições. Para você. Colocar. Então você escolhe. Onde que for melhor. Normalmente. Ela pode ficar aqui. Mais em destaque. Essa informação. De usuários registrados. Então. Quando esse site. Tiver vários usuários. Se registrando. Isso é bom. Está mostrando. Um desses dois módulos. Ou os dois módulos. Que mostra. Que o seu site. Tem uma. Está sendo criado. Uma certa comunidade. Os usuários estão registrando. Estão entrando. Então. Isso daqui. Vai estar mostrando isso. Então existe. Essa grande. Essa diferença. Dos dois módulos.